Oi gente, hoje eu tô aqui pra dar um recado bem rapidinho, quero fazer um convite dia 26 do domingo que vem às 8 horas da noite no horário de Brasília, vou fazer um hangout aqui no YouTube Google Plus e eu quero contar com a companhia de vocês, esse é o momento pra vocês tirarem as dúvidas quem quiser saber sobre as receitas, tiver dúvidas nas receitas, ou então quiser me perguntar coisas pessoais também é o momento que a gente vai estar conversando e a gente vai poder se conhecer um pouco melhor então eu espero vocês lá 8 horas, vai estar o... eu vou deixar o link pra vocês na fanpage do Facebook, no Instagram também mas entra aqui no canal que vai estar o vídeo pra vocês também eu vejo vocês lá, muito obrigada e até lá, tchau!